Programa Camarote, hoje aqui na festa de oito anos da revista Ego. É claro que nós estamos prestigiando nosso queridíssimo, badaladíssimo Will Batista. E a cobertura é especial. Do outro lado da festa, Isabela Pagliato. Isa, como é que tá aí? É isso aí Mari, o Camarote não podia faltar nessa festa linda que o Will preparou pra gente. Hoje, em dose dupla. Vamos conferir quem que tá aqui e o que que tem nessa festa linda. Vem com a gente! Valter, você como uma pessoa da comunicação, da mídia de Sorocaba, o que significa Ego pra cidade de Sorocaba, na comunicação da cidade? Olha Isa, acredito que a Ego é um marco importante na comunicação, num formato diferente da comunicação impressa. O Will quando lançou o projeto da Ego, há oito anos, ou pouco mais de oito anos atrás, eu sou uma das pessoas que acompanhou esse início, fiquei sabendo dessa aposta do Will, num formato diferente, um formato mais jovem, um formato bem diferente dos padrões normais que a gente tinha na época. E a Ego consegue uma coisa impressionante, até tava comentando com algumas pessoas. Hoje a gente tá num evento que reúne as mais diversas tribos. Ou seja, a Ego consegue, sendo um exemplar, uma edição específica impressa, reunir e passar informação pros mais diversos públicos, sendo um único veículo. Isso é muito legal e é uma coisa quase que inédita. Eu acredito que nenhum veículo impresso consegue essa façanha que a Ego consegue. Temos aqui o Cassium, ex-BBB, prestigiando também os oito anos da revista Ego. Cassius, conta pra gente, primeira vez em Sorocaba. Primeira vez, primeira vez. Depois do Big Brother, minha primeira vez em São Paulo, mesmo assim, né? Não tinha... eu conhecia mesmo, vim pra São Paulo agora, fechando uns projetos legais aqui. Logo vocês saberão também. E agora vim pra cá, sabe? Tava desfilando em São Paulo. E parei aqui, fechei pessoal. Muito legal a festa, muito bonita, realmente. E só tanto de parabéns, revista Ego, de verdade. E agora a minha agenda tá bem corrida. Quem quiser pode acompanhar no meu Instagram, no meu Twitter, graças a Deus. Só que é estar lá, Cássio e Lani. Vocês vão ver toda a minha agenda agora. Tudo que tá acontecendo em breve, meu site também. Toda a minha vida que tá... tá tudo documentado agora. Fer, como é pra você, super amiga do Will, sempre acompanhou ele desde o começo, desde toda essa trajetória dele na Ego. Como é pra você tá acompanhando de perto hoje essa festa dos oito anos de Ego? Ai, pra mim é... Eu tô comemorando com ele. Eu sou amiga dele desde que eu era criança mesmo. Ele é amigo da minha família desde sempre. E eu tenho um carinho muito especial por ele. E eu tô feliz, comemorando nessa festa linda com ele também. E a prestigiadíssima revista Ego recebe a presença aqui também do ex-BBB, Vapá. Vapá, seja bem-vindo. Não é a primeira vez em Sorocaba, como você tava me contando. Mas tem projeto em Sorocaba. Não pode contar muito detalhe, mas conta um pedacinho. Ah, o que eu posso? Obrigado. É uma delícia estar na cidade, é muito bom, muito gostoso. Desde quando eu cheguei a primeira vez, deve ser a terceira... Deve ser a terceira vez que eu tô na cidade. E estamos analisando, quem sabe? Estamos vindo pra cidade, a gente não sabe ainda. Conta um pouquinho pra gente da vida pós-BBB, o que você fez e quais os seus projetos. Além dos projetos aqui em Sorocaba, é claro. Então, na verdade, antes de entrar na casa, eu já tinha uma profissão. Eu tenho um buffet, eu sou empresário, trabalho em São Paulo. Trabalho em São Paulo pra caramba. Depois da casa, aumentou, lógico, o trabalho. Mas o projeto agora, inicial, que a gente tá trabalhando em cima... Oi, gatinho. É de um ótimo trabalho que tá vindo por aí. Muita festa, muita diversão, muita gente bonita. E estamos por aí. Marcela, você agora que tá trabalhando com moda, uma estilista, conta um pouquinho da sua marca, já que você veio prestigiar o Will, que é uma pessoa super querida, super especial, que aborda moda na Ego, aborda comportamento, aborda uma porção de assuntos. Conta um pouco sobre esse projeto seu. Então, na verdade, esse projeto surgiu com a parceria minha com a Priscila. Desde o final do ano passado, a gente começou a desenvolver essa marca pra um projeto paralelo, vindo de uma outra marca que a gente tinha. Na verdade, ela acabou incorporando e trazendo, virando a Witch, né? Que hoje é uma marca de t-shirts, a princípio, com t-shirts e acessórios, né? E a gente traz temas que estão vigentes no mundo não só da moda, do mundo da música e da moda e de ícones do passado também. A gente traz frases divertidas, tanto pro universo masculino, tanto pro feminino. DJ Carlito Toledo, a próxima atração da festa aqui dos oito anos da revista Ego. E também foi capa da última edição. O que você tá achando da festa de hoje? É isso aí. É isso aí. São três capas, né? Lançou uma das capas. Tô achando a festa bem legal. Tô bem na expectativa pra tocar agora. Daqui a uns 10, 15 minutos eu vou entrar. Pô, tá a festa bem legal. Muita gente conhecida, muitos amigos aqui. Então, pô, hoje é um dia bem legal de comemoração. Tô feliz da vida. E antes de tudo, parabéns ao Will pelos oito anos da revista. É isso aí. Vamos que vamos. Colega de música também, né, Will? Também gosta de tocar um pouquinho, DJ Valente. Exatamente. O Valente, o Will. Até tem uma galera aqui que conhece de música, me manda várias coisas pra eu tocar também. Eu acho muito legal. Eu sempre preciso do feedback da galera, né? O que eu toque, o que eles gostam de ouvir. Conta um pouquinho pra gente da noite, Sorocabana. Tem tocado bastante? Tem tocado os barzinhos? Tem, a noite tá bem legal. A gente tá voltando o eletrônico agora. Porque, a gente sabe, o sertanejo dominou um pouco a cidade. Mas hoje eu sou residente do WK Lounge. Ficar no complexo do Moinho Velho. E lá é só eletrônico. A gente abre todo sábado com eletrônico. Todo sábado eu tô lá. E tá dando super certo. Uma média de 400 pessoas por semana. Então, acho que a gente tem que investir nisso aí. Porque tá rolando, entendeu? E o Will é um super parceiro. O Valente é um super parceiro. Até semana que vem, dia 19, a gente toca junto lá. Então, vamos lá. Vamos batalhar. Vamos correr atrás do que tá dando certo. Ao meu lado, Harley Leão. Ela que entende tudo de moda. Ela é blogueira. E ela é empresária do ramo de tecidos. Vem prestigiar a festa do Will. Oito anos da revista Ego. Conta um pouquinho pra gente. O que você sabe da revista Ego? Como é que é pra você ter participado agora da última edição também, né? De um desfile da sua loja. Sim, eu fiz um desfile aqui no backstage, aqui no Ipanema mesmo. E o Will quis colocar uma matéria do desfile na revista. E eu entrei com uma propaganda junto da loja e do blog da Harley. Então, achei legal fazer uma propaganda na revista. Que é também sobre moda. É uma revista conceitual de moda. Então, achei interessante estar colocando. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu blog. Sobre o seu trabalho na loja. Assim, eu moro em Sorocaba faz cinco anos. E eu tenho um blog faz quase um ano. Eu montei o blog que é sob medida. É tudo roupa sob medida. Então, isso que é um diferencial no meu blog. É roupa criada por mim, assim. Então, eu acho diferente. O que é o seu público? A garotada? Ou é pra todo tipo, pra todas as idades? É pra todo tipo de... É pra minhas clientes. Eu tenho clientes de 15 anos até 45 anos. Ao meu lado, a Rose e o Sandro. Também prestigiando oito anos da revista Ego. Tá curtindo? Muito! Já conhece o Will? Muito! E você, amigo do Will? Tá prestigiando hoje? Eu já conheço o Will desde a primeira edição da revista dele. Através de uma amiga que era modelo, que saiu na revista e se conheceu através dela. Trouxe ela pra conhecer a festa, pra conhecer os amigos do Will? Exatamente! E como não poderia deixar de ser o anfitrião da noite! Will, parabéns! Festa maravilhosa! Foi o que você esperava, cheio de amigos, cheio de gente prestigiando. Eclética pra caramba, né? Na festa. O bacana das festas da Ego é que elas agrupam todas as tribos. Tem os roqueiros, tem as madames, tem os gays que são... Tem os modelos, tem todo tipo de pessoas, que é o que dá uma boa festa. Todo mundo te prestigiando, te parabenizando, te mandando milhares de mensagens de carinho. Final? A Deus! E tá super animado, né? Você, queridíssimo, parabéns pela revista, sucesso da revista aqui em Sorocaba. Obrigado, obrigada a vocês por virem prestigiar também. Vamos lá. E aí Aí comes the time for us Again and again